Eu salto a igreja com a gloriosa paz do Senhor, que a graça e a paz estejam com todos. Estou passando aqui nesse exato mal aí pra te deixar uma palavra pra tua meditação, que se encontra aqui no livro de Jó, capítulo 1, versículo 8 e 12, que diz assim, glória a Deus. E disse o Senhor a Satanás, observa-se tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal, glória a Deus. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão, Satanás saiu da presença do Senhor, oh glória, Jó estava ali com a sua família, Deus permitiu, glória a Deus, que Satanás tocasse em tudo de Jó, menos no espírito de Jó. Deus permitiu que Jó perdesse seus bens, seus gatos, seus filhos, até sua mulher pediu pra ele amando ao seu Deus e morrer, glória a Deus. Não é diferente do dia de hoje, igreja, a gente pode perder tudo, menos a presença de Deus, é o que mais importa. Então, se você perdeu algo, entrega somente a mão do Senhor, confia somente no Senhor, descansa. Muitas vezes a gente tem que passar por provação, glória a Deus. Muitas vezes Deus prova eu e você pra ver até onde a nossa fé vai, igreja. Oh, aleluia, glória a Deus. Muitas vezes Ele testa a mim e a tua fé. Então, confia somente, continua firme e forte. A gente pode perder tudo, mas não deixa de adorar a Deus não, nessa prova que você está passando. Não deixa de fazer a obra do Senhor não, glória a Deus, aleluia. Porque Deus está preparando a surpresa para mim e para você lá na frente, terra. Como Deus mudou o cativeiro, Deus já mudou o cativeiro também. Creia somente, confia, descansa, glória a Deus. Eu só não sei o que você perdeu, mas Deus mandou você esperar. Continua adorando a Deus, continua confiando nele. Porque Deus está deixando eu e você. Pra ver até onde a nossa fé vai. Glória a Deus, mas continua fazendo a obra do Senhor. Continua louvando a Ele, continua pregando a palavra do Senhor. Glória a Deus, e creia somente que Deus vai mudar o teu cativeiro, crente. Continua firme, fazendo a obra do Senhor. Faça como o Jó, que não murmurou. Em meio a tudo que ele passou ali, ele adorou a Deus. Oh, aleluia. Então, até que sua mulher mudou a mãe do sal, seu Deus, e morrer. Mas, continua fazendo a obra do Senhor. Esse é o recado do Senhor, que Ele manda te entregar, nesse exato momento. Continua fazendo a obra dEle. Não desista não, não pare não. Porque Deus vai te dar a tua vitória. Amém? Fica todos na paz do Senhor. Amém?